A indústria de software como serviço é um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global. Em 2024, o mercado SaaS está projetado para atingir 317 bilhões de dólares, crescendo de 273 bilhões em 2023. Esse crescimento é impressionante e é impulsionado por uma taxa de crescimento anual composta de 18,4%, com a expectativa de alcançar 1,23 trilhões de dólares até 2023. Existe um segredo avassalador por trás de tanto sucesso dessa indústria. Eles entenderam apenas uma coisa, ninguém compra produto, todo mundo compra solução. Toda revolução que nós temos em vendas, metodologia, processo, tecnologia, otimização e até mesmo uso da inteligência artificial é alavancado por esse setor, que é extremamente lucrativo e tem capacidade de compreender melhor os seus dados e, por consequência, investir mais na ampliação da eficiência e da otimização das estruturas comerciais. Ao mesmo tempo que a indústria SaaS traz uma revolução no setor comercial, nós vemos um grande paradoxo acontecendo. Muitos empreendedores que são perdidamente apaixonados pelos seus produtos e acreditam que o produto é tão bom que ele não precisa nem de marketing nem de vendas, afinal, ele é tão bom que ele vende sozinho. E essa obsessão pelo produto faz com que muitas empresas que têm grande potencial de crescimento se tornem empresas medíocres, que não crescem ou que têm taxa de expansão muito pequena. Mas entende uma coisa, só existem duas possibilidades. O mercado está em constante evolução, em movimento e em expansão. E a sua empresa? Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Se a sua empresa mantém a mesma taxa de crescimento do seu setor, significa que um ano depois do outro ela está apenas trocando dinheiro e não realizando o seu verdadeiro potencial. Mas hoje eu quero te mostrar definitivamente como é que você para de vender produto, como é que você para de falar de características do teu negócio e passa a ofertar definitivamente para o teu cliente uma transformação através da utilização do seu produto. Onde você se torna um pequeno coadjuvante de uma história muito maior chamada o sucesso do seu cliente. Eu quero te mostrar de maneira detalhada, exatamente, como nunca mais você concentra a sua argumentação em demonstração e apresentação de tela ou de características de produto e passa a ter conversas mais alto nível no ponto estratégico, onde a gente não precisa dar desconto, onde o cliente tem certeza que precisa de você e não tem aquela objeção, será que vale a pena investir ou não? Afinal, está evidente que o retorno que ele vai ter sobre o que você está apresentando é infinitamente superior a quanto ele irá investir. Qual que é a grande diferença de eu vender o meu produto ou vender uma solução? Vamos supor essa caneta aqui, essa é uma caneta da Apple, que você usa para escrever num iPad. Se você pesquisar na Amazon, você vai ver que essa caneta pode custar de R$ 900 a R$ 200 se você usar uma versão genérica, que vai funcionar tão bem quanto ela. Para pessoas que são mais sensíveis a preço, que estão preocupadas em economizar, talvez a de R$ 200 seja um excelente negócio. Pessoas que gostam de produtos mais nobres, que dão menos problema, que tem mais duração, ou seja, a sua bateria dura mais tempo e que vai efetivamente ter uma garantia que efetivamente funciona, nós vamos preferir levar a de R$ 800. Mas nos dois casos, a gente está falando sobre características, onde eu vou te explicar. Essa caneta carrega pelo magnetismo, ela tem um touch leve, ela pesa menos de 2 gramas, ela consegue se conectar via Bluetooth com o meu iPad, permitindo que eu escreva, com que eu faça uma série de coisas. Tudo que eu fiz até agora foi característica. Quando a gente fala de característica, o máximo que você vai conseguir vender essa caneta, e até mesmo com muita objeção, porque o teu cliente vai pesquisar em outras opções, em outros lugares onde ele pode comprar, vai ser por R$ 800. Agora eu vou me inverter, eu vou te vender essa caneta por R$ 500 mil. Como é que eu te vendo essa caneta por R$ 500 mil? Então, essa caneta aqui, ela vai te permitir fazer anotações incríveis, que vão permitir com que você otimize a sua empresa e consiga ter mais resultado. Mas, se você me pagar R$ 500 mil nessa caneta, eu vou para dentro da tua empresa, vou ficar lá 30 dias, vou treinar o teu time de vendas, vou desenhar a sua estratégia de geração de demanda, vou desenhar todo o teu funil de aquisição de novos clientes, e vou garantir que você venda, no mínimo, 100% a mais dentro do mês que eu ficar aí dentro. Se por acaso você não vender 100% a mais, eu te pago R$ 100 mil. Para você levar essa caneta e me ter aí um mês inteiro trabalhando para você, eu vou te cobrar apenas R$ 50 mil. Detalhe, o meu dia de trabalho atualmente custa R$ 80 mil. Mas, se você levar essa caneta, você vai levar o Thiago por 30 dias, apenas por R$ 50 mil. Você consegue perceber que mesmo eu cobrando R$ 50 mil, que é um valor infinitamente maior do que você consegue encontrar lá na internet, eu agreguei uma série de benefícios e garantia de resultado, que faz com que pareça que R$ 50 mil não custa absolutamente nada, e eu ainda faço uma aposta contigo, que se eu não crescer 100% do teu resultado, eu te dou dinheiro por conta disso. Essa é a diferença entre você vender um produto e você vender uma solução. Agora, o que a gente tem que entender? O que eu ganho ao sair da venda de produto? Quando você vende produto, você vai estar sempre orientado a empurrar as características e detalhes sobre um produto. Só é útil vender produto para pessoas que estão 100% conscientes, estão no momento exato da compra. Normalmente, estatísticas mostram que somente 3% do teu mercado está 100% preparado para comprar. 97% do seu mercado ainda está em dúvida e muitos nem sabem que tem um problema. Quando você vende o produto, você foca muito em falar das características do produto. Peso, tamanho, tecnologia, tempo de entrega. São informações que, no momento final da compra, elas podem até ser relevantes, mas elas são rapidamente esquecidas e fazem pouquíssima diferença em relação ao impacto emocional. Normalmente, pessoas que vendem produto são especialistas em fazer orçamento. Como elas vivem numa guerra de preços, eles estão o tempo inteiro mandando propostas. Só que é muita proposta, muito orçamento para pouca venda. Agora, vamos inverter levando para a venda de solução? Primeiro de tudo, quando você vai vender uma solução, você não apresenta o produto. Você vai fazer perguntas focadas na necessidade do cliente. Você quer entender onde ele está, quais são suas dores, onde ele está perdendo dinheiro e quais são as oportunidades que existem. Segundo ponto, com base nas respostas, você vai personalizar o seu discurso de acordo com a necessidade do cliente. Não necessariamente falando tudo sobre o produto, mas mostrando como cada característica ou funcionalidade resolve uma das dores do cliente. Você vai precisar falar menos, você vai transferir menos informação e você vai ser mais efetivo. Você deixa de falar sobre as características e passa a falar sobre o resultado final. Ou seja, qual é a transformação que o seu produto entrega. Quanto que eu aumento vendas, quanto que eu reduzo o custo, quanto que eu diminuo o risco. As pessoas só compram por três motivos. Eu só compro para vender mais, para gastar menos ou para correr menos risco. Onde que o teu produto trabalha? Contratos cada vez maiores. Quando eu discuto solução, eu estou disposto a pagar mais caro por isso. Quando eu discuto produto, característica, eu quero pagar o mínimo possível. Característica, preço, tamanho, linguagem, tecnologia. Benefício, aumento de produtividade, diminuição de custo, redução de risco e gerador de ganhos. Quando eu falo de um produto, eu vou ter um estímulo e uma resposta falando de produto. Quando eu começo a ser consultivo, eu vou fazer uma análise da necessidade do cliente, tentando entender onde ele está e o que ele precisa. Quando eu vendo solução, eu faço uma venda baseada em valor. Ou seja, o que ele espera resolver, quanto está custando e o que ele passa a ganhar a partir do momento que ele resolve esse problema. Isso é venda de solução. E até para você entender melhor como isso funciona, uma das minhas últimas vendas, quando eu ainda era colaborador de uma empresa, eu vendia um software de gestão também conhecido como IRP. Fui visitar um cliente que, por algum erro interno, tinha entregado o produto do cliente A no cliente B e o produto do cliente B no cliente A. Tinha uma grande satisfação, ele ia gastar o dobro de logística, porque ele ia ter que coletar o produto de um lugar e levar para o outro. E ele tinha dois clientes irritados que estavam sem estoque, por ponto de um erro. Quando você vende um software de gestão, o objetivo do software é organizar a operação. A maior parte dos vendedores de IRP gostam muito de falar das funcionalidades, das características, do tempo de mercado. Essas informações te ajudam a criar autoridade e mostrar que você resolve o problema. Ela implica no fato de que o seu cliente tem que ser capaz de interpretar o que você fala, entender como se aplica e depois fazer um cálculo de entender o quanto ele está ganhando. Para mim, essa é a pior forma de vender. Você gasta muita energia e você só vai vender para pessoas que são especialistas, ou seja, a minoria dos seus potenciais clientes. Chegando na sala desse empreendedor, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com ele. Eu percebi que na mesa dele tinha a foto de um garoto que já tinha uns três aninhos. Eu falei, nossa, que menino bonito é esse? Me conta quem é ele. Ele falou, ah, esse é meu filho e abriu um sorrisão. Ele falou, beleza, Tiago, o que você tem para me mostrar? Eu falei, olha, antes de eu te mostrar qualquer coisa, me conta um pouco mais. Como é o teu processo? Lembra? Investigação de necessidade. Ele me mostrou que ele gerenciava a empresa dele através de uma planilha, onde ele tinha diferentes gráficos e muita informação. Ele era muito feliz com ela, porque em alguns cliques ele conseguia qualquer informação. Nesse ponto, era muito eficiente, porque ele personalizava, porque tinha os dados, porque tinha gráfico, porque tinha dashboard. Isso trazia um nível de satisfação para ele. Mas as pessoas, normalmente, têm pouco consciência do quanto está custando chegar em algum lugar. Minha primeira pergunta para ele foi, me conta uma coisa. Qualquer pessoa atualiza essa planilha ou só você? Tiago, só eu. Qualquer pessoa que atualizar a planilha vai poder me roubar. Você pode atualizar essa planilha a qualquer horário do dia ou apenas um horário específico? Somente no final do dia, quando as minhas lojas fecham. Você leva muito tempo ou você leva pouco tempo para atualizar a planilha? Tiago, eu levo muito tempo, porque eu tenho que colocar todo o movimento de um único dia. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares. E que horas mais ou menos você está saindo daqui? Aí ele falou, Tiago, muitas vezes eu saio nove horas da noite, mas já cheguei a sair meia-noite ou uma da manhã. Aí vem a pergunta de um milhão de dólares. E me conta uma coisa, quando você chega em casa, o teu filho que está aqui na tua mesa, ele está acordado para jogar futebol contigo? Na mesma hora o empreendedor baixou a cabeça. Eu sei que você pode achar que eu estou sendo muito persuasivo, talvez até entrando na vida pessoal dele e dando uma porrada muito forte em relação a uma ponta emocional. Nós compramos por motivos emocionais, mas justificamos por motivos racionais. E eu falei para esse empreendedor, olha, primeiro de tudo, parabéns pelo controle que você tem atualmente com a tua planilha. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu consigo, através do meu software, dar um usuário e senha para cada vendedor da tua empresa. Eles vão conseguir alimentar o seu software com cada um dos pedidos que estão saindo, exigindo todas as informações, garantindo que nunca mais vai sair um pedido errado como esse que você teve hoje. Você vai poder sair daqui quatro horas da tarde e com dois cliques no teu celular, você vai ter esses mesmos dashboards sem precisar ficar imputando informação. Porque afinal você vai ter um único banco de dados onde o time alimenta e você consegue coletar essa informação de qualquer lugar. E sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir pegar o seu filho na creche quatro horas da tarde e todos os dias você vai conseguir jogar futebol com ele. Em nenhum momento eu vendi um software, em nenhum momento eu falei sobre criptografia, em nenhum momento eu falei sobre dashboard, relatório dinâmico. Eu mostrei apenas para um pai que ele seria capaz de ter mais qualidade de vida e mais tempo com as pessoas que ele ama. Você concorda que por mais incrível que seja o seu produto, por mais incrível que seja a solução, se olhar para uma perspectiva emocional ou uma satisfação que eu consigo gerar, independente da funcionalidade que você consiga apresentar durante uma reunião, nada vai ser perto da possibilidade de um pai poder ficar mais tempo com o seu filho. Essa é a diferença de vender produto e vender solução. E existe um grande perigo de você se apaixonar pelo seu produto e você querer ficar falando do produto o tempo inteiro. As pessoas acham isso chato. Você tem que ter a capacidade de fazer perguntas e entender aonde que o teu produto ajuda. Foge dessa miopia, porque isso está tirando conversão e está tirando deficiência. Agora beleza, você quer entender como é que você treina melhor o teu time, como é que você faz, porque não adianta você contar que o vendedor vai conseguir virar a chave de produto para a solução se você não tiver um processo de formação e você quer um caminho para poder ter mais resultado com menos esforço. Eu vou realizar um treinamento gratuito, terça-feira às 19 horas. Eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário desse episódio. Clica nele, vai lá, se inscreve e aproveita. E eu vou virar definitivamente essa chave na tua cabeça te mostrando como é que você monta um processo de vendas de solução e não de produto. Um dos nossos clientes do High Growth, a GoToSelf, inclusive, é uma excelente plataforma para quem quer construir lista de prospecção. Assim que o Otávio entrou para o High Growth, a ideia dele era ter um produto com um ticket bem baixinho e tentar vender na escala. A primeira coisa que eu expliquei para o Otávio foi, Otávio, R$300 é caro para quem não tem resultado e R$5.000 é barato para quem consegue fechar uma venda. O que isso quer dizer? A cabeça da maioria das pessoas que estão na indústria de tecnologia, principalmente no mercado de SaaS, tem muita cabeça do americano que é, vou cobrar um ticket baratinho e vou vender no volume. Só que a gente tem menos educação, a gente tem menos preparação, a gente tem menos cultura de processo. O que faz com que muitos empreendedores comprem um produto, não usem e no final cancelem dizendo que o produto não gerou valor. O que eu falei para o Otávio? Otávio, em vez de você perseguir esse ticket médio baixo, sobe o teu ticket ao máximo que o seu cliente consegue pagar e entrega para ele o mais mastigado possível, porque assim ele vai ter mais produtividade e mais eficiência. Quando a gente fala de construção de lista, 70% do custo de uma operação de prospecção é na construção de lista. Então mesmo que o Otávio te cobre R$5.000 para montar a tua lista, vai valer muito a pena se tiver dado de 4 pessoas que compram o teu produto. Porque independente de quanto você cobra, se você converter 4 clientes, valeu muito a pena. E o que acontece? A maioria das pessoas não sabe usar a ferramenta, contrata a ferramenta, não usa ou usa errado e acaba não tendo resultado. Então, no lugar dele cobrar pouco, eu falei, sobe o ticket. O que ele fez? Em muito pouco tempo ele cresceu 50 vezes com essa dica. A mesma coisa aconteceu com o Instituto Elo. O Instituto Elo é um instituto que vende treinamento de desenvolvimento emocional. Aumenta o ticket médio, amplia acompanhamento, mostra onde a pessoa chega. A maioria dos seus clientes está disposto a pagar mais caro, se tiver mais segurança que vai ter resultado. Como consequência, eles triplicaram o faturamento. Estruturando a equipe, sendo mais construtivo e construindo o processo. O que ajuda os vendedores não simplesmente a apresentar o treinamento, mas discutir o quanto está custando para aquele cliente não ter esse treinamento. Legal, Tiago. Agora como é que eu mudo de venda de produto para venda de solução? Primeiro de tudo, você tem que estudar a metodologia de venda construtiva. Em especial, eu gosto muito do Spin Selling, porque o Spin fala sobre situação, problema, implicação e necessidade. Eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu desço nessa metodologia. Mas a base é, ela é uma pesquisa científica que diz que o que faz o cliente comprar mais é ter um processo consultivo de diagnóstico, onde você faz quatro tipos de perguntas. Perguntas situacionais, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse episódio, que você pode ir lá assistir depois, onde você vai entender. Segundo, ter um bom roteiro de diagnóstico. Terceiro, simular muitas vezes com o seu time. Ajudando o seu time a conduzir as perguntas da maneira correta. Sem ser muito clichê, mas ao mesmo tempo explorando a necessidade que o teu cliente tem em relação a resolver um problema. O maior desafio que você tem na venda não é se o produto atende ou não. É fazer o cliente entender o quanto está custando não mudar. A maior parte das suas vendas, você não perde para um concorrente. Você perde simplesmente para a conclusão de, eu acho que não vale a pena mudar agora, vou esperar um pouco mais. Mais para frente eu mudo. E aí o que acontece? Você não tem resultado. Minha dica de ouro para você é treine de verdade a compreensão da venda consultiva, crie um processo e depois insista durante muito tempo, formando a mentalidade de ser vendedor consultivo para o teu time. Por mais que possa parecer legal vender produto, não é bom. Isso vai te fazer gastar muita energia e ter pouco resultado. Quanto mais perguntas você faz, quanto mais consultivo você é, quanto mais você amplia a compreensão do cliente em relação ao cenário atual dele, maior vai ser a sua chance de trazer mais receita e mais faturamento para dentro do teu negócio. Se você é líder de vendas, cara, crie um programa de capacitação, passa esse vídeo para o teu time, manda agora no WhatsApp e fala assim, galera, assiste e me traz um resumo. E depois crie um fórum de discussão de como é que a gente para de oferecer produto para passar a oferecer solução. Não é um caminho fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, mas é um caminho possível. Meu desafio para você, crie uma estrutura de venda consultiva. Pega aqui o canal Maratona, o que é espinho, o que é GPCT, como é que vende solução. Tem diversos vídeos que vão te mostrar exatamente como você faz isso. Resultado eu não controlo, mas cada um tem o resultado que tolhera. Deixa a sua curtida se esse conteúdo te ajudou. Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado e compartilha com pelo menos três pessoas que estão vendendo produto hoje e precisa passar a vender solução. Ah, e se você receber esse vídeo de alguém, é sinal de que você tem que rever a maneira como você está vendendo.